Estamos ao vivo para mais uma live maravilhosa nesta página Nesta página que tem como objetivo transformar mulheres em mulheres mais felizes, mais bem amadas por elas mesmas Muito feliz de estar aqui em mais uma live Já vou apresentar para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer Meu nome é Pérola, eu sou designer de acessórios e reconstrutora, mentora de reconstrução de autoestima E hoje eu vou falar sobre dia das mães, dia das mães está chegando né gente Dia das mães está chegando e eu sei que o pessoal já está enlouquecido para presentear as mães E tem o pessoal que nem sabe o que vai fazer Então hoje eu vim trazer para vocês, eu estou designer de acessórios barra mentora Porque vamos falar de autoestima nesta live sim, não tem como, vocês me conhecem Mas eu vou mostrar a coleção do dia das mães, especial para o dia das mães Que é o que você deseja para a sua mãe Você fala, como assim Pérola, essa live eu estou deixando até fixado aqui Dia das mães, presenteia a mulher antes da mãe Você já pensou nisso? Hoje a gente vai falar sobre isso E eu vou mostrar essa coleção porque eu quero incentivar vocês a presentearem a mulher maravilhosa que a sua mãe é E não apenas a sua mãe Tá? E eu já vou explicar o que isso significa Que para algumas pessoas eu já imagino que deve estar um nó na cabeça Mas gente, vamos lá A live está começando Então vocês já conhecem o procedimento Clica no aviãozinho e manda essa live para o maior número de pessoas possíveis Para a gente embelezar as mulheres deste mundo sim E clica nesse coração que vocês sabem que eu gosto E também o Instagram vai entender que essa é uma live muito legal E vai mandar para o máximo de pessoas possíveis Então vamos lá, vamos começar Porque vocês sabem que eu não sou da enrolação Gente, eu vou começar mostrando os kits Eu já estou usando um, né? Vocês sabem, vocês me conhecem Vocês sabem que eu gosto de já entrar chegando E eu estou usando o kit Usadia Mas eu vou explicar uma coisa para vocês O que é a coleção do Dia das Mães Essa coleção do Dia das Mães Que é o que você deseja para a sua mãe A ideia da coleção é o seguinte Toda mãe, antes de ser mãe Ela é uma mulher Oi, Ilana, tudo bem? Seja bem-vinda Então toda mãe, antes de ser mãe Ela é uma mulher Só que quando ela se torna mãe Muitas vezes ela E as pessoas que estão ao redor dela Esquecem que ela é uma mulher E botam ela apenas no papel de mãe E como uma mulher Que se torna mãe E não se alimenta mais o papel de mulher Ela vai esquecendo o lado dela mulher E a coleção do Dia das Mães Que é ajudar justamente essas mulheres Os filhos ajudarem as mulheres A resgatarem esse lado Porque muitas mães Se perderam no papel de mãe Tem mães que deixaram de ser mulheres Deixaram de se arrumar para si mesmas Se preocupar consigo mesmas Oi, feliz de ter você aqui Se preocupar consigo mesmas Elas deixaram de se preocupar com seus maridos Se preocupar de forma Com elas mesmas de autocuidado De carreira Elas pararam de se preocupar Com a evolução delas Para se preocupar apenas Com a evolução do filho E da família Dependendo de como tiver o equilíbrio E às vezes só do filho E nós Como filhos adultos Às vezes a gente sabe Que mesmo a gente adulto A nossa mãe Ela quer o melhor para a gente E às vezes ela também esquece Disso mesmo A gente sendo adulto Então Filhos de diferentes idades Se você que está me vendo É um adolescente Tenha essa noção Que a tua mãe Ela quer o melhor para você E às vezes nesse caminho Ela esquece dela Então Nosso papel É também lembrar ela disso Eu falo isso Porque eu fiz isso com a minha mãe Eu ainda faço isso com a minha mãe Porque eu acho muito importante Eu vou contar uma história para vocês De quando A minha mãe A gente estava vivendo uma fase aqui em casa Muito difícil Meu pai estava doente Foi o pior momento que a gente teve assim E estava num momento muito desgastante Quem cuidou de pessoas doentes Sabe como é que é Eu me emociono ainda Porque para mim é difícil falar sobre isso Foi uma fase muito difícil E a gente se desdobrava Nós duas Éramos nós duas cuidando dele Ele tinha que fazer cirurgia A gente não sabia se ele ia sobreviver Foi muito difícil E naquele período A minha mãe estava muito focada Ali cuidando do meu pai Todas as energias E dia das mães estava chegando Daí no dia das mães O que eu fiz? Eu comprei um presente para ela Eu juntei várias coisas assim Para ela cuidar dela E como eu sei A Yolana falando aqui A Yolana também tem uma história Com a família dela Ela entende muito mais do que eu Eu diria Tem uma história muito bonita E ela sabe do que eu estou falando E eu juntei Eu criei um presente para ela Onde eu comprei várias coisas Para ela poder se cuidar Eu tinha comprado esmalte Eu comprei um monte de coisas Eu comprei vela Para ela criar momentos para ela Sabe? Eu fiz um combo ali Tive acessórios Porque como eu faço acessórios Eu também dou acessórios Para minha mãe Eu faço presentes para minha mãe Dicas de passagem Tem peça Eu vou mostrar uma aqui Inclusive Que foi criado para minha mãe E virou peça da coleção Inclusive o brinco que está aqui É o dela Porque eu estou sem os outros no estoque Mas eu já conto essa parte Mas E eu criei Eu dei para ela E eu virei para minha mãe E eu falei Mãe Eu criei Esse presente aqui É para você cuidar de você Arranja um tempo para você Você precisa se cuidar E eu como filha Eu acho isso fundamental Porque eu entendi Que a minha mãe era uma mulher Só que eu entendi Porque a minha mãe Tipo Dentro de ser mãe Ela sempre sinalizou Por exemplo De presente Que olha Vai me dar presente Eu não quero nada para casa Eu quero coisa para mim Quando eu era pequena Eu achava engraçado Só que quando eu cresci Eu entendi Que a maioria das mulheres Muitas mulheres Elas ganham presentes Para casa Como o papel dona de casa Tipo uma batedeira Um liquidificador Eles não ganham coisas para elas Coisas que elas gostam Para elas se sentirem bonitas Como um acessório Um perfume Muitas vezes é isso que acontece Eu estou aqui para alertar vocês Independente se vocês forem Comprar comigo ou não Acessórios Enfim É para vocês pararem E pensarem O que vocês vão dar Para a mãe de vocês Que seja para a mulher Que ela é E não apenas para a mãe Que ela é Porque ser mãe É uma parte da vida dela Uma parte muito importante Mas ser mulher É tudo o que ela é E às vezes Ela esquece disso Para cuidar de você Então para para pensar nisso Então eu vou mostrar Para vocês a coleção Porque eu fiz com muito carinho Essa ideia Do que você deseja Para a sua mãe Daí nesse daqui É a coleção Da coleção É o conjunto Eu fiz conjuntos Uma mini coleção Esse aqui É o conjunto Charme Então o conjunto O conjunto ousada O conjunto ousadia Então ele é um anel Que é um anel de hematita Com canotírios importados E bordado à mão E o brinco de parolas negras Olha que lindo Esse aqui já é um modelo Mais ousado mesmo Por isso que ele é ousadia É um modelo diferente Para você levar ousadia Para a vida da tua mãe Para ajudar ela A se sentir mais ousada Se a sua mãe é uma mulher Que gosta de coisas diferentes Ou até quer Porque esse aqui é diferente Mas é discreto Vocês estão vendo Ele combina com tudo Deixa eu ver aqui A Ilana Geralmente dia das mães Eu dou para a minha mãe Uma cesta de café da manhã E um perfume E também um buquê de flores É ótimo Isso é um presente lindo Porque é um presente para ela Ai, obrigada Feliz que estão gostando Obrigada, obrigada Então, gente A gente tem que lembrar Que a nossa mãe Merece ser acarinhada por ela Então, cesta de café da manhã Eu também já dei cesta de café da manhã Para a minha mãe Porque a gente tem que dar coisas legais Coisas que ela gosta Para ela se sentir feliz E não para ela se sentir uma dona de casa, gente Ninguém quer se sentir uma dona de casa Eu sei que tem mulher que vai falar Eu quero Eu quero Porque tem gente que quer um eletrodoméstico específico Que está sonhando há muito tempo Tem casos assim Só que eu acho legal você pensar Em dar coisas para a sua mãe Para ela lembrar de cuidar dela Porque as mães esquecem Eu não sou mãe Mas eu convivo com muitas mães E eu vejo o quanto as mães Elas se doam Ela ama, não ama? É óbvio que as mães amam, gente As mães têm que amar Elas amam essas coisas também Elas não gostam só de receber coisas para casa Elas querem coisas para elas Lembra disso Então aqui nós temos o ousadia Eu vou mostrar de perto o anel Eu amo esse anel Ele é cristal Aqui são cristais e hematita E o brinco Deixa eu ver aqui Que aqui é um E o brinco de pérolas Esse é o ousadia Esse aqui Para quem tiver interesse nele Manda mensagem Assim que acabar a live Lá para o meu WhatsApp No link da biografia, tá? Eu estou vendendo os kits Só pelo link da biografia Eu não coloquei eles na loja online Então vocês entram em contato comigo E eu envio para vocês, tá bom? Pelo correio, tudo bonitinho Link de pagamento Quem me conhece sabe que aqui É confiança total aqui Esse daqui Ele é o ousadia Esse kit ele está R$77 Mas tem gente me procurando Que só está querendo as peças separadamente Dá para pegar também, viu? Fica sossegado Dá para pegar É que eu estou vendendo os kits Para vocês fazerem um Fazerem um completo Para a tua mãe de vocês, né? Mão, brinco, enfim Mas dá para comprar separado Tem gente procurando só o anel Ou só o brinco Então dá para pegar também Mas eu vou falar dos kits Porque kits Eu sou louca das combinações Aqui, olha É verdade Elas esquecem delas mesmas As mães elas precisam ser lembradas diariamente Eu estava lendo Inclusive depois eu vou falar Porque a sessão de mentoria da semana que vem Vai ser sobre isso Por conta do Dia das Mães Porque Eu li um depoimento Tipo Um post que uma colega minha fez Dessa situação que as mães estão vivendo De ser mãe Ser professora Ser trabalhadora Durante essa pandemia E me emocionou muito Da dificuldade que está E Dendo aqueles depoimentos Da dificuldade que está para se lidar De como as pessoas não estão enxergando O lado mulher dessas mães E que acham que elas têm que fazer tudo Então a gente vai falar sobre isso semana que vem Para a gente tentar Desanuviar o coração de vocês um pouco sobre isso Das mulheres em si Porque a sociedade cobra muito da gente Não precisa ser assim não Mas enfim, olha gente Esse aqui é o kit luz Para quem curte Para deixar sua mãe mais iluminada Olha, são Conjunto brinco de vários cristais Tem cristal amarelo Cristal furta-cor E cristal preto Só um momento, gente Espera aí Gente, desculpa Eu estou no meio da live Mãe Eu estou no meio da live Desculpa Minha mãe participando da live Falando ao fundo Mas relaxa, gente Acontece Aqui acontece, gente Mas aqui, olha Temos os brincos Amarelo, branco e preto Aqui o luz E também o colar Cisa, deixa eu vir pertinho Para vocês verem O quanto ele é bonito Porque de longe Não dá para ver o brilho, né Eu adoro mostrar os brilhos E aqui, olha Vai rindo mesmo da minha cara Você pensa que a mãe Mãe também Tipo, mãe também Tem hora que aparece na live Acontece, gente Quem faz ao vivo A gente faz em casa Tem hora que, né As pessoas esquecem E está tudo bem Mas então Esse aqui é para você Dejar luz para a tua mãe Para você deixar Ela mais bonita Mais assim Top Ai, valeu Oi, pai Ai, obrigada Feliz que está gostando, Ilana Feliz mesmo Feliz de ter aqui Feliz, feliz, feliz Então, gente Temos aqui Esse é o luz O luz Ele está 40 Esse conjunto Da mesma forma Vocês pedem lá Pelo link da biografia Tá Ele é um E eu gosto desse aqui Porque ele é Para quem quer Uma coisa mais discreta, né Vocês veem que ele é Pequenininho Ele é discretinho São cristais São combinações de cristais Para dar um leve brilho Mas ele dá um ar discreto É só para dar uma iluminada Mesmo na tua mãe Ou em você, né Porque tem gente Que está me procurando Que não está sendo Só para a mãe, não Confesso Ai, confesso Que tem gente Que está procurando Para si mesma E para mim Está tudo bem, gente Vocês têm que ficar lindas Vocês sabem Que essa ideia Dessa página É isso Gente Então vamos lá Agora eu vou mostrar O que eu fiz para a minha mãe Que virou parte da coleção Tá Que é o brilho Tanto é que esse é dela Tá, gente Tanto é que o que está Vem da Alpino é outro Mas ele é um brinco De cristal Swarovski Furta cor Ele é um brinco De cristal Swarovski Furta cor aqui Super delicado Super bonito Super delicado Super bonito Aqui Olha só Olha o brilho disso, gente Eu gosto de Swarovski Por conta disso Eu brinco que Swarovski Brilha no escuro E, gente Não tem Esse é presentão Esse aqui, como eu falei Ele foi criado Para a minha mãe E aí ele virou Parte da coleção Ele é uma peça Que era dela E eu falei Não, agora A gente vende também Aí minha mãe Entrando na live Oi, mãe E nós temos o anel Também Os Swarovski Furta cor Olha esse brilho, gente Eu sou apaixonada E eles fazem um conjunto Que eles Ao mesmo tempo que eles brilham Eles são bem discretos Porque são tons neutros Então eles combinam com tudo Eles são peças que dá para você ir Desde um happy hour Para uma festa Quando voltarmos a ter festas Porque esse vai voltar Vai voltar Tenho fé E esse aqui é o brilho Se vocês quiserem este conjunto É uau mesmo, né? Ele é um uau Se vocês quiserem o conjunto brilho Os dois juntos Ficam 102 reais Mas dá para comprar separadamente Por 58 e 48, tá? Porque tem gente que O brilho já Tem gente de olho Como eu falei Esse aqui Eu estou sem no estoque Eu vou fazer, óbvio, né? Mas eu estava sem para mostrar na live Com o pino certo Porque ele tem o pino folha, né? Porque eu não tenho mais este Mas ele está Vem da Pro Dia das Mães Eu vou mostrar em foto Para vocês no catálogo Lá nos stories E no feed depois Para vocês verem Com o pino certo, tá? Aí Mas é isso Esse é o brilho Hoje vai ser uma live mais curtinha, tá, gente? É só mais um para mostrar Apresentar a coleção A mini coleção do Dia das Mães E para lembrar as mães De se cuidarem, por favor Amamos vocês Queremos ver vocês bonitas e saudáveis Então agora vamos para o Kit Amor O Kit Amor é muito fofo O Kit Amor Ele é um brinco Ele é formado por esse brinco Que é um brinco bordado à mão De miçangas rosas E pérolas e cristais, né? E pelo anel De Kristoff Swarovski rosa Que é o xodó Da mulherada Que ele voltou Para a loja Nessa coleção Fazia um tempo Que eu não fazia ele Olha que lindeza, gente Esse conjunto Ele é um charme Também fácil de combinar Olha como acende No look preto E ao mesmo tempo Ele não fica chamativo Um brilho aqui Lindo Muito lindo Então o Kit Amor Para quem tiver interesse É 78, tá, gente? Chega bonitinho O pessoal que já Me compra comigo Há mais tempo Sabe que aqui Tudo chega No tempo Geralmente correto, né? Quanto leva Para fazer cada uma Dessas peças? Então Eu levo em média Uma hora Eu faço à mão Eu faço à mão Como esses daqui São brincos mais simples É bordado à mão Eu levo uma média De uma hora Para bordar, né? Porque, tipo Tem miçanga E tal Daí você vai colocando Tem que fazer reforço O acabamento invisível Então eu levo Mais ou menos Uma hora Para fazer essas peças, né? Para fazer tudo bonitinho O acabamento à mão Tá? É uma coisa legal De perguntar Porque geralmente As pessoas não sabem As minhas peças São todas feitas por mim Né? São todas Os meus acessórios São todos artesanais Então São criações minhas Ou criações Inspiradas em criações De outras pessoas E eu vou fazendo Tudo à mão Até as peças Que são tipo miniaturas São modeladas à mão Sem molde Tá? Eu bordo Eu faço entrelaçamento E eu modelo também É que as peças De modelagem Eu não estou fazendo Tanto agora Que são as peças Com miniaturas de doces, né? Eu tenho algumas prontas Mas no momento Eu não estou pegando Encomenda dessas Mas eu faço tudo à mão Obrigada! Feliz que gostou Mas eu faço tudo Eu não compro Eu não compro de alguém Eu crio as minhas peças Por isso que eu falo Que eu sou designer Porque eu realmente Crio modelos E eu também Me inspiro em outros modelos Para trazer para vocês Esse anel, por exemplo A criação desse anel É minha O brinco também é meu Esse brinco é meu Esse aqui É uma criação Inspirada em criação De outras pessoas Esse do brilho Esse daqui É um brinco meu Então Os brincos aqui Se vocês olharem Esses modelos São modelos Que vocês não vão achar Assim em outros lugares Porque são criações minhas Tem algumas coisas Que são parecidas Porque a gente vai Se inspirando Em criações De outras pessoas Não existe uma criação Feita do zero Mas as criações Da minha loja São todas minhas São todas autorais Mesmo Ai, obrigada Obrigada Feliz que você gostou Feliz que você achou linda Mas é isso, gente Olha que lindeza Pra quem curte rosa É top E agora eu vou mostrar Pra você o outro conjunto Que é o Charme O Charme Ele é pra quem gosta De uma coisa mais discreta Esse aqui é um colar Um pouquinho mais comprido Do que o colar luz Né Ele é uma combinação De cristal Esse aqui não é cristal Svarovski, tá gente Já aviso Porque eu trabalho Com a linha do Svarovski Que é uma linha de cristal De luxo, né Uma linha de cristal Mais cara Mas eu também trabalho Com cristais mais acessíveis Né Porque eu trabalho Com as duas linhas Pra todo mundo Se divertir E ser feliz aqui Porque tem gente Que gosta de Svarovski Mas não curte O preço do Svarovski Eu amo Porque Svarovski Como eu falo Brilhando escuro Esses cristais são bons São de qualidade Dá pra ver o brilho Mas eles não tem A mesma qualidade De um Svarovski Eu já aviso Porque não é A mesma coisa Não é Mas eles são lindos Aqui Olha que lindo Esse aqui é o Charme Ele já é um conjunto De marrom Ó Em mim Como eu sou negra Ele fica bem mais discreto Né Mas em pele branca Ele acende mais Mas ó Ele fica super charmoso Mesmo Super fofo Então pra dar pra tua mãe Pra ela fazer uma combinação Com decote Porque mãe também usa decote Que a gente sabe Mãe também merece um decotão E é isso gente Desejem pra sua mãe Eu fiz com esse negócio Charme Ousadia Amor Brilho Luz Porque é o que a gente As nossas mães merecem Elas merecem Elas merecem Sentir amor por elas mesmas Elas merecem Se sentir ousadas Elas merecem Brilhar Elas merecem Ter charme Elas merecem Ter luz E pra finalizar Eu vou finalizar Com o kit Poder O kit poder Ele também já é um Crit mais discreto Ele é grande Mas ele é uma São peças que combinam Com tudo Olha o brilho Desses aqui São peças É bordado a mão São detalhes bordados a mão Com canutilhos importados Porque sou dessas Pedra de matita Isso aqui é pedra natural Tá gente É pedra natural de matita Que eu gosto de fazer Alguns detalhes Em pedras naturais Olha que lindo gente Esse aqui é um charme Quem acompanha os stories Sabe que eu vivo com esse daqui Esse daqui é um dos que eu uso muito Porque ele combina com tudo Ele fica lindo E o anel O anel também Guardado a mão Olha os detalhes dele Também brilha Ah uma coisa legal De falar dos anéis É que os anéis Esses daqui Especificamente Todos que eu mostrei Hoje eles não são reguláveis Então eles tem Por tamanho A pessoa tem alguns No estoque Geralmente que nem esse aqui É um tamanho 18 Que é um tamanho mais padrão Eu tenho um 19 Desse daqui E esses daqui Eu tenho um 15 E um Acho que é 19 também É um 15 e um 19 Prontos Mas eu faço Do tamanho do dedo de vocês Se vocês não souberem Eu ajudo vocês A descobrirem o número do dedo Que vocês querem usar o anel Eu vou ver se eu posto Uma tabela depois de anel Pra vocês saberem Como medir Mas olha que lindeza Gente Olha só que show Esse é o poder Eu amo Este conjunto Amo mesmo Eu uso muito Ai, obrigada Feliz aqui que vocês estão gostando Mas é isso, gente Hoje a live era curtinha Era pra apresentar a vocês A mini coleção do Dia das Mães Pra vocês lembrarem De presentear a mãe A mãe de vocês O lado mulher delas E pra lembrar isso E pra falar sobre isso Pra lembrar a gente mesmo disso Eu tive a inspiração De fazer na sessão A sessão aberta de mentoria Da quarta que vem Às sete da noite Eu vou fazer O tema vai ser Se você está cumprindo O seu papel de mulher Essa vai ser a discussão E a gente vai discutir justamente Sobre isso Pra você parar pra pensar Se você está cuidando Do teu lado mulher Ou se você está Esquecendo do teu lado mulher Na vida Porque isso acontece muito As mães, elas negligenciam o papel de mulher delas pra ser a mãe perfeita. E você precisa mesmo ser a mãe perfeita? Existe uma mãe perfeita? E a gente vai discutir um pouco sobre isso, eu acho legal, vai ser mais uma questão de uma reflexão do que respostas, já adianto desde já, porque existe uma imagem do que é uma mãe perfeita, existe uma imagem do que é uma mulher perfeita, né? A questão é, isso é real? A gente busca isso, mas isso é real? Isso é saudável? Isso é possível? Entende? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso na sessão aberta de mentoria na semana que vem. E nós temos outras lives também, fica de olho que domingo eu vou falar sobre todas as lives, tem um calendário de lives no domingo aqui na página, porque teremos três lives, tá? Daí eu só tô confirmando algumas coisas e aí eu falo com vocês. Mas domingo já vai estar todo o calendário da semana de lives pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui pra apresentar a mini coleção pra vocês. E eu acabei não falando, né? Tipo, hoje pra quem acompanha sabe que era pra ser uma live do Mulheres que Inspiram com a Jacilda, uma mulher muito maravilhosa que eu conheci, que eu fiz uma live na página dela, só que infelizmente o irmão dela faleceu essa semana, né? Então a gente cancelou a live, ela não tem cabeça pra falar sobre a história dela aqui num momento como esse. Então a gente vai marcar pra quando ela já estiver melhor, já estiver mais calma, né? Porque perder pessoas que amamos não é fácil e nunca é. E ela perdeu o irmão dela, então pra ela aproveitar esse momento de luto, se reestruturar, ela é a família dela, pra depois ela poder vir aqui e contar a história dela, que é uma história linda, gente. Pois é, é bem triste mesmo, assim, perder um ente querido é muito difícil. Na situação que a gente tá vivendo, é uma dor... Eu não sei se é pior, mas é mais sofrido, né? Pela forma como as pessoas estão partindo, pelas formas como a gente consegue se despedir das pessoas. Não tem sido... Não tem sido momentos fáceis. Ai, que bonito, é verdade, Ilana. Sim, vamos orar por ela. Não tem sido momentos fáceis pra nenhum de nós. Mas a gente não pode perder a esperança de sermos felizes, de criarmos a nossa felicidade no agora com o que a gente tem. Eu tô comentando sobre isso porque no cenário que a gente tá vivendo, eu nem ia falar sobre isso, mas eu acho legal falar um pouquinho. No cenário que a gente tá vivendo, a gente perde a esperança e a gente acha que a gente nunca mais vai ser feliz. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que ir com as pequenas coisas que acontecem diariamente, criando a felicidade. Porque senão a gente vai se afogar nas tristezas que existem no mundo e não é pra isso que a gente veio pra cá, não é foi pra isso que a gente foi criado. A gente foi criado pra ser feliz um pouco mais a cada dia e melhorar as coisas que a gente tem que melhorar nas pessoas que somos. É, que Deus dê força pra família dela mesmo, né gente? Mas é isso. Gratidão a todo mundo que passou por aqui, brigadão por vocês que estão aqui, muito, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Gratidão, Yolana, principalmente porque eu tava com saudade de ver você essa semana, eu fiquei feliz que a gente pôde conversar um pouco, eu sei que você tá corrida. Aqui, Yolana, sermos gratos pelo que temos e pelas pessoas ao nosso redor, família e amigos. Sim, nós precisamos ser gratos. A gente precisa lembrar da importância dessas pequenas gratidões. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham amado a mini coleção do Dia das Mães. E independente se vocês forem pegar alguma das peças pra sua mãe ou não, a ideia aqui é, lembre-se que ela é uma mulher e ajude sua mãe a lembrar disso. Vai ser maravilhoso. Esse é o melhor presente que você pode dar pra tua mãe, é ajudar ela a ser mulher também. Eu também amo você, amiga linda, amo você. Você é um presentão na minha vida, você é um presentão. Mas é isso. Um beijão pra vocês. Uma ótima sexta-feira. Não, tá tudo bem, mãe. Minha mãe está pedindo desculpas nos comentários, galera, mas tá tudo bem. Relaxa. Eu não sei quantas vergonhas eu fiz você passar na vida. Aquela coisa, não foi nem metade das vergonhas que eu sei que eu fiz você passar na vida. E eu não faço nem ideia de todas, então tá perdoada. Mas é isso. Beijão. Ai, gente.